Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, mulher, é aquele vídeo especial que rola aqui em colaboração com as minhas amigas todo santo domingo. Lembrando que o canal de todas as meninas, né, no total somos sete, fica sempre aqui ó, na descrição do vídeo e como você já leu o título aí do vídeo, vamos falar de produtos gringos que valem a pena. E pra não ficar muito longo, gente, e ficar uma coisa mais diferente, eu vou mostrar os produtos e ir passando a maioria deles aqui junto com vocês no rosto que eu sei que vocês gostam, tá? E eu vou começar pelo primeiro, que é esse produtinho aqui da SkinCeuticals. Eu considero ele um produto gringo, ele não é muito fácil de achar nem nada, mas eu acho que tem até no site, acho que da Época Cosméticos, vocês conseguem encontrar, né? A maioria, assim, de produtos gringos eu compro na Sephora, site da Época Cosméticos, que também tem promoções muito legais, ou até mesmo em lojinha de importado, como a Rosa Lima Shop, que a gente tem cupom de desconto. Tem produtos à pronta entrega, que é Bruna Lima, tá bom? Ou também tem, assim, presentes pra mim, que também tem vários produtinhos, assim, importadinhos. Esse produtinho aqui, ó, da SkinCeuticals, é um produto pra você usar no pré-make, sabe? Ele ajuda bastante. Como ele é um produtinho, assim, mais caro, eu não fico usando ele no dia a dia, a não ser que eu vá fazer, tipo, um skincare mais elaborado pra noite. Mas no skincare elaborado pra noite, eu prefiro limpar realmente a pele com algum sabonete facial, tá? Esse daqui é tipo um tônico, que eu coloco, assim, ó, no algodãozinho. E ela é uma solução anti-oleosidade, por isso que eu gosto mais de usar ela na hora de fazer a maquiagem. Eu sinto que dá aquela ajudada, sabe? E o legal é que a marca aqui, ó, promete pra tirar, além do excesso lógico de oleosidade, resíduos da pele, como uma água micelar, ele também descogestiona os foros. Eu sinto realmente que minha pele fica bem limpinha com ele. Enfim, eu não vou ficar falando dos ativos de cada produto, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas olha como ele realmente consegue limpar bem. Ó, minha pele tava limpa, tava só com hidratante. Inclusive, já vou indicar também pra vocês, gente, o Lainita, que é essa bomba de ácido hialurônico, né, antes do hidratante. Justamente porque ele tem essa textura, ó, de serum, tá vendo que ele tem uma liguinha? Gente, eu adoro passar ele antes do pré-make. Porque como ele tem essa textura mais elástica, ele dá um pouco dessa elasticidade pra pele, evitando que o produto craquele. E ele não é muito caro, não. Você sente quando você tá passando assim no rosto, uma texturinha, tipo, parece meio que a clara da gema, sabe, do ovo. É bem gostosinha. Depois ele seca, sabe, e fica bem confortável. Mas é um produto que eu vejo tanta diferença no pré-make quanto no skincare. E ele dura demais. Diferente dos outros produtos, que vem apenas 30ml, gente, esse aqui vem quase o dobro, vem 50, né. Então, tipo assim, ó, um serumzinho comum. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ele é enorme. Então dura bastante. Vale a pena o investimento, viu. Enquanto a minha pele vai dando uma secada aqui, eu vou indicar um produto de skincare, gente. É caro, mas não é caríssimo, tá. Custa mais ou menos uns 90 reais, importando com a Sara, da Rosa Lima Shop, tá. É esse produto aqui da The Ordinary. Esse produto aqui, ele é um ácido, né, químico. Ele é um esfoliante químico, né, de ácido de AHA 30% e BHA 2%, a solução. Ele parece, eu brinco, e eu já falei algumas outras vezes dele aqui no canal, eu não trago sempre, tá. Parece um sangue de vampiro, ó, tá vendo. Eu uso bem pouquinho. Eu uso, assim, uma vez no mês, é mais que suficiente, porque como eu cuido bastante da minha pele, sempre tô passando produto, eu acho que fica super bom, né. Mas pra quem tem a pele mais oleosa, eu peguei essa dica com a Dária Dasha, que também tem canal aqui no YouTube, gente. Ela é uma gringa maravilhosa, ela é russa e mora aqui no Rio de Janeiro, né, casada com um carioca. Gente, esse produto, ele é incrível, assim, desde o primeiro uso, você vê diferença na pele. Lógico, eu não vou passar agora, mas, ó, só pra vocês verem a textura, vendo, ele parece sangue mesmo. Mas é justamente, ele tem essa coloração pra você ver onde você tá passando no rosto. Não pode chegar muito perto dos olhos, da boca, ou passar na pele se ela tiver com feridas, né, de você apertar a espinha e tudo mais. Mas ele é um ácidozinho que age em até 10 minutos, gente. E sua pele fica incrível. Quando você enxágua, né, com água morninha, você vê que visivelmente a sua pele tá mais fina. É loucura, gente, total. É incrível esse produto. E de primer, gente, eu tenho muitos primers gringos que eu amo, de paixão. Mas eu vou trazer um novo hoje aqui pra vocês, que eu acho que eu nunca mostrei. Eu paguei numa super promoção, tá até o preço aqui, ó. Paguei R$160,00, mas, gente, esse primer é um pouco mais caro que isso, viu? Mas é um bichinho bom, viu? Muito, muito bom. Ele é um primer da Clinique. Depois que eu testei a base da Clinique, eu quis testar, gente, várias outras coisas da marca. Porque realmente eu fiquei apaixonadíssima, inclusive. A base vai aparecer aqui hoje, tá? Esse daqui é o Pore Refine Solutions. Ele é um poro corretor, né? A Clinique, pra você que não sabe, gente, já vou passando aqui e vou conversando com vocês, ó. Ele tem essa texturinha, tá vendo? Bem de gelzinho serum mesmo. Enfim. Mas a Clinique, pra você que não sabe, ela... É uma linha de make, né? Porque ela tem skincare também. Que tem skincare nas maquiagens. Então, gente, eu fiquei apaixonadíssima. Ó, não sei se deu pra ver que ele já deu um blur aqui. Menina, o primer funciona como blur. E não é só isso, né? Ah, primer de blur tem baratinho aí de R$10,00 e tudo mais. Mas esse, gente, tem propriedade de skincare que ajuda a afinar os poros. Ou seja, quanto mais você usa ele no dia a dia, mais ele vai ajudando com as propriedades aqui químicas. Que eu também não vou entrar em detalhes aí. Vocês pesquisam mais sobre os produtos que eu tô mostrando aqui. Que aí vocês podem ver resultados na pele, enfim. Que é justamente um tratamento de skincare. Então, a sua pele vai ficar agradecida no final, gente. A minha pele, eu tô amando o resultado da minha pele ultimamente. Eu não sei se é o combo de todos os produtos que eu tenho usado. Mas, gente, sério. Incrível esse primer. A base, confesso que vai ser difícil, gente. Eu vou indicar aqui pelo menos quatro, tá? Eu vou usar aqui duas, uma de cada lado pra vocês verem a diferença, mais ou menos, entre elas. Mas vamos lá começar pela Clinique, que eu prego a religião super, gente. Que base incrível se você tem pele oleosa... Pele oleosa não, pele madura. Você vai se apaixonar nessa base, gente. Não tem como você não se apaixonar se você tem pele madura nessa base. Essa daqui é a Evan Butter Glow. Ela é Right Reflection Makeup. Ela tem FPS de 15. Lógico, não exime, né? Não deixa de usar o protetor solar no dia a dia. Gente, ela é uma base que tem uma luminância. Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou aplicar ela aqui desse lado, que aí vocês veem, né? Enfim, ó. Vou aplicar desse aqui, ó. Ela tem, ó. Uma textura mais liquidazinha, né? Dá pra ver. A minha cor dessa daqui é a WN04. Menina, você vai espalhando e a base vai deixando sua pele bonita. Uma pele de rica. Vou tentar dar uma espalhadinha aqui, ó. Com o pincel. Ela é uma base de média cobertura. Se você espalhar bem, fica até leve, sabe? Ela não deixa as minhas sardas feias. E eu sinto que ela é uma base que não fica acumulando, sabe? Nas linhas. Você fica com uma pele tão bonita usando essa base. Não sei explicar a magia dela, não. Fica muito, muito bonito. Vocês estão vendo, lógico, bastante diferença. Porque esse lado eu tô sem nada, né? Mas se eu tapar aqui, olha como fica um aspecto muito natural da minha pele. Fica uma pele bonita, viçosa. Enfim, dá pra perceber a grande diferença que ela dá da uniformizada do rosto. Ela é uma base que sim constrói camadas, né? Então se eu vim aqui adicionar mais um pouquinho... Gente, ultimamente eu não tenho gostado de fazer camada de base. Nem nada disso. Porque eu tenho preferido deixar uma fina camada de base. Bem bonita, assim. E uniforme, ó. Tá vendo que ela constrói bem bonita a camada, gente? E aí o que eu faço? Eu venho caprichando no corretivo. Eu acho que fica melhor, sabe? E olha só essa pele aqui, ó. De milhões. Olha isso, gente. Muito bonita, né? Diz que eu não passei corretivo nem nada. Do outro lado, ó. Já vou indicar pra vocês a base da Rihanna. A Fenty Beauty. Gente, essa daqui vive em promoção na Sephora, tá? Eu comprei numa super promoção também. Paguei bem baratinho nela. A minha cor é a 150 da Riri. E essa daqui é a Profiller Hidratante Longwear Foundation. Ela é a versão da base da Rihanna hidratante. Porque tem uma versão da base da Rihanna, gente. Porque ela é sequinha. Ela não tem essa vissosidade, assim. Porque eu gosto muito quando a base, ela demora um pouquinho, assim, mais pra secar. Porque eu gosto de fazer aquele trabalho, assim, mais profissional, digamos assim, da pele. De não selar a pele antes. Então eu vou selando a pele com as etapas da make. O que que isso significa, gente? Com a pele molhadinha, eu venho passando o blush, o bronze, o iluminador. Ele gruda, sabe? Ele fixa ali. Porque a base é molhada. Então vem com pó. E a camada de pó por último. Eu sinto que fica menos camadas de pó sobre a pele. A pele fica mais bonita. E cria uma duração incrível. Então eu tenho feito, geralmente, assim, todas as minhas peles. Quando eu maquio também pra fora, eu faço dessa forma. Tem a da Rihanna. Tem a da Laura Mercier, que eu usei recentemente. Então eu não vou mostrar como ela fica no rosto, gente. Mas tem vídeos aqui no canal. Essa base é simplesmente um chuchu. Ela também é uma base mais hidratante. Que é uma pegada que eu tô gostando mais também. É uma base importada, né? Se chama Fawless Lumiere Radiante Perfection Foundation. Gente, é quase o quê? Um trava-língua esse aqui. Mas é uma base incrível também. E eu comprei também na promoção. Porque eu sou dessa, gente. Eu fico antenadíssima pra pegar tudo com desconto, mulher. E essa daqui também. Que infelizmente você não consegue comprar, por exemplo, numa Sephora da Vida. Essas outras que eu mostrei, você consegue. Que é essa base da NYX aqui, gente. Ela é a Can't Stop, One Restop. Ela é a Full Coverage. Então pra você que gosta de um pouco mais de cobertura, tá? Ela não vai ficar tão, tão hidratante. A minha cor é a Light. Ah, deixa eu ver. 02 RN 02. Eu acho que é isso. Eu comprei num desapego, gente. Maravilhosa essa base. Incrível. Deixa eu passar essa daqui, que é mais diferentona. Essa daqui eu vou deixar passar em um outro vídeo com vocês, tá bom? Ó, coloquei um pouquinho da quantidade aqui. Dá pra ver, ó. Que ela é uma base que escorre com muita facilidade. Eu acho a textura dessa base simplesmente incrível. Ela tá um pouquinho mais clara que eu. Como eu tô pálida, acho que não vai dar tanta diferença. Gente, é uma base muito fina. Muito, muito, muito fina. A textura dela é incrível. Mas olha essa cobertura. Meu Brasil, vocês não estão preparados pra cobertura dessa base. Coisa mais incrível, é uma pena que a NYX tenha saído do Brasil. E eu apliquei, foi muita base. Gente, isso aí dá pra eu passar dos dois lados, com certeza. Eu vou ter que passar aqui, porque, né? Eu não vou desperdiçar a base, vou passar no rosto. Dá claramente pra ver que essa base é muito mais hidratante, ó. Só pelo brilho do que essa daqui, né? Mas, enfim, gente. Olha a cobertura disso. Praticamente não dá mais pra ver as minhas sardinhas. Ela realmente tem um poder de cobertura muito alto, ó. Vou passar ela em cima dessa, que vocês já viram como ela fica na pele, né? Que ela fica, tipo, gente, uma segunda pele incrível. E eu vou dar mais cobertura aqui desse lado. Nossa, misturada também ficou, ó, linda. Ela vai dando, ó, uma oxidadinha. Tá vendo que esse lado tá mais branquinho que esse? Corretivo eu tenho alguns. Alguns que vocês até sabem. Enfim, outros não. Que eu uso mais, né? Aqui no canal. Esse daqui eu uso sempre, tá, ó. No finzinho o meu. Eu adoro. Você realmente consegue usar todinho, gente, o produto. Vocês encontram em farmácia. É o da Maybelline. Se chama Instant Rage Rewind. Ele é o re-raiser, né? Ele é um corretivo, assim, pra apagar as linhas. Ele fala que o uso prolongado ajuda a diminuir aquelas manchas escuras ao redor dos olhos. Eu adoro. Inclusive, arranquei a esponjinha aqui. Se eu não me engano, foi a Michelle do Mania Vaidosa que tinha dado essa dica. E meu produto tá durando muito mais. E daí eu mantenho, lógico, ele fechadinho. A minha cor desse aqui é a 120 Light. Também tem esse aqui, que eu também uso bastante no canal, que é da Essence. Esse daqui é o Camouflage. Ele fala que é waterproof. Ele é tattoo. Enfim, ele tem uma textura muito, muito boa. Ele não tem uma super cobertura. Mas, gente, ele deixa a minha pele incrível. Deixa eu passar só um pouquinho, assim, ó. Ó, a textura dele é bem liquidazinha. Eu gosto, gente, demais. Eu tenho duas cores dele. Esse aqui é o 10 Light Rosé, pra iluminar. Então, deixa eu já aproveitar e dar batidinhas aqui, ó. Ele deixa um iluminado bonito. Não é um corretivo grosseiro. Ele é super, super fininho. E tem esse aqui da Smashbox também, que eu adoro. Esse aqui vocês encontram na Sephora. Ele é o Studio Skin 24 horas. Também é waterproof. Esse aqui é a cor Light Neutral. E, ó, vou passar desse outro lado. Ele tem muito mais cobertura. E, apesar de ser uma cor clara, ele, ó, não é tão esbranquiçada quanto a da Essence, né? A da Essence, na verdade, gente, eu acho que a 20 ia dar super bem pra mim, né? Ó, esse aqui é mais do tonzinho da minha pele. Mas ele tem bem mais cobertura. A textura também é super fininha. Ótimo pra essa região abaixo dos olhos. Vocês conseguem ver a diferença de um pra iluminar e o outro realmente, assim, com um pouco mais de cobertura. E eu não ia deixar de falar, né, de tanto que eu prego a religião dele. Vou usar ele hoje, sim. É o Bahama Mama, da Debalme, gente. Eu acho que ele tem a cor perfeita e ideal pra mim. Vou passar com um pincelzinho chanfrado. Gente, ele não é aposento. Você faz assim, ó, carca o pincel e ele não fica voando. Então, ele é um produto bem compactado, que dura demais. Mas ele sai super bem no pincel. E eu gosto muito da cor que ele fica na minha pele, pra contorno mesmo, né? Ele fala que ele é um bronzer, assim. Mas eu gosto de ir pegando aos poucos no pincel, sabe? E construindo uma camada. Ele vai fazendo um sombreamento bem bonito no meu rosto. Fica um marrom ideal. Eu não fico nem muito laranja, nem muito cinza. Eu gosto bastante. Iluminador, gente. Eu consigo ficar aqui até amanhã. De tanta indicação e tanto iluminador. Maravilhoso gringo que eu tenho. E que eu adoro e que realmente achei que valeu a pena. Mas vamos lá, né? Vamos dar, assim, uma chance para as clássicas. Gente, você, assim, classuda, quer um iluminador pra vida, com várias cores, várias tonalidades, quer gastar uma vez só caríssimo, mas vai valer a pena. É o iluminador backstage da Dior. Muito, muito bom. Essa cor, que é a 01, que ela se chama Universal, ela realmente, assim, é bem democrática. Porque ela tem um clarinho, tem rosadinho, tem mais champanhe e tem bronze. E na mistura das cores, gente, você faz vários outros tons de iluminador. Então, tipo assim, é uma paleta muito versátil. Você consegue usar no olho, consegue fazer várias coisas. Adoro, ó. Pegar um pouquinho do bronze com um pouco do rosa e passar bem pouquinho abaixo das têmporas. Ele cria uma espécie de fundinho já iluminado. Isso com a mão muito leve, tá, gente? Ó, um fundinho mais iluminado do tom mais bronze da minha pele. Onde vai ficar ali também o blush. Tudo bem, R$300 numa paleta, mas vai vir quatro iluminadores e ele vai durar uma vida. Gente, isso aqui não acaba. Não sei qual que é a mágica, tá? Ele não acaba nunca. Pego agora a mistura desses dois tons de cima. Faço aquele estourinho da maquiagem, sabe? Ó, bem iluminadão. Pra você que é mais diferentona, que é assim, um iluminador, assim, escândalo, muito diferentão. Gente, Kaleidos. Eu acho que vale muito, muito a pena os iluminadores da Kaleidos. Esses vocês não encontram na Sephora, encontram só em lojinhas de realmente importados. Tem essa aqui que é a minha mais nova cor, gente, que, pelo amor de Deus, se chama Moon Cruise. Ai, gente, isso aqui é um sonho. Pra as amantes de glitter, pra as amantes de coisa diferentona, tá? Vou tentar aproximar aqui, hein? Vamos ver se aplicando por cima aqui vai dar pra vocês verem. Gente, ele tem um brilho meio azulado, meio roxo. Ai, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele é meio azul, meio roxo. Mas ele reflete o claro. Ai, menina, tem rosa, tem verde, a Kaleidos, assim, ó. Gente, brilha, viu? Eu acho que tá dando aí pra ver, né, gente? Que ele tem um brilho meio azuladinho. Ai, gente, fico super futurística usando esses produtos. Olha isso. Ai, eu acho lindo. Eu gosto, tá? Me julga. Eu gosto, com brilhinho mais tcharam, mais diferentão. De blush que vale a pena, gente. Vocês estão cansadas de eu falar. Mas eu vou falar mais uma vez. Vou repetir, vou falar de novo. Por quê? Porque merece. Os blushes da MAC. Eu acho que ele tem uma duração, gente, assim, infinita. Então eu tenho várias fórmulas aqui. De todas elas, gente, eu gosto de todas. Não tem no que contestar. Tem essa fórmula aqui, que é Mineralizer Blush. Que ela é assada, né? Então ela tem essa fórmula mais baking. Olha, gente, que cor mais nenenzinha. Essa daqui se chama Dainty Dainty. Eu acho que é assim que fala, não sei. Muito linda. Ela é meio marmorizada. Fica incrível na pele. Não fica com aquele aspecto secão, assim, no blush. Tem essa daqui, que é a Extra Dimension Blush. Essa também, gente, dura horrores. E pra você que tá numa vibe, assim, mais de blush iluminado. Se joga nisso aqui, gente. Olha o brilho desse blush. Meu pai amado. Gente, lindíssimo, tá? Perfeição. Esse daqui se chama Sweets for My Sweet. Tá? Lindo também. E tem a versão mais clássica, mas que vocês encontram com facilidade em qualquer lugar. Que é essa daqui. Que é a Power Blush. Que é só um pó de blush. Essa aqui é a Desert Rose. Lindíssima também. Essa daqui fica bem opaca. Então pra você que não gosta de evidenciar a textura na pele. Essas coisas, né? Não gosta muito. Pode se jogar nesse aqui. Aí tem pra todos os gostos, gente. Eu adoro. Também tem um blush que, gente, quando eu uso ele fica realmente incrível. E não briga quando a minha maquiagem tá muito colorida. Que é esse da Physicians Formula. Você olha pra ele e fala assim. Meu Deus, que blush cor de rato, sabe? Corzinha mais esquisitinha. Mas, ó. Ele fica bonito na pele, viu? Principalmente o meu tom, assim, mais ou menos. Ele se chama Plum Rosé. E ele tem esse cheiro mais amanteigado. Essa textura mais híbrida e tal. Deixa eu passar ele, que ele é o mais diferentão. Assim, faz tempo que eu não uso tão bem. Pra vocês verem. Ele é um blush muito, assim, nada. Sabe? Um blushzinho nada. É aquela corzinha de nada. Em peles, talvez, negra. Não vá pigmentar, gente. Não vou mentir. Isso aqui é pra uma pele mais clarinha mesmo. Porque o tom dele, rosadinho, é super nenenzinho, assim, sabe? Nadinha. É um tom, realmente, de saúde. Você não tem... Eu tô carcando, assim, o pincel e ele não sai tanto produto, sabe? Porque ele é mais prensado. De uma fórmula mais amanteigada. Ele sai de uma forma que não te deixa chinelada. Gente, eu passei muito blush. Era pra eu tá muito chinelada. E, tipo, tá ok. Quando eu passar o pó aqui, dá até uma sumidinha. E o cheiro. É uma experiência, gente. Maravilhoso esse blush. E a embalagem eu acho fofa. De pó, sinceramente, eu tenho vários. E que eu testo e que eu falo assim, hum, vale a pena. Eu tenho esse aqui da Make Up For Ever, mas eu não vou muito indicar isso porque também não tem. No Brasil, meninas, Tutupom, a Make Up For Ever também é uma marca que saiu da Sephora, gente. Ai, que tristeza. Esse daqui, se você tem a pele oleosa, o que é que a maquiagem dure muito, gente, esse é o pó da sua vida, tá? Que ele é um pó, assim, que agarra muito bem na maquiagem. Eu não sei o que que tem nele, que ele fica tão bem, assim, pra ficar bem seladinha a make, sabe? Ele chama Power Libre Super Matte. E ele realmente é super matte mesmo. Deixa a pele bem daquele jeito. E tem esse daqui, que eu já falei mil vezes, gente. Vou falar mais uma vez, que é o pó da Clinique. Eu adoro, gente. Esse pó fica incrível na minha pele. Vem muito produto. Eu uso, uso. Não vai acabar nunca, gente. 35 gramas de pó. É muito pó. Vocês não estão entendendo. A minha cor é a 08 Transparency Neutral. E ele tem vários tonzinhos, assim, que vocês conseguem comprar, diferente da Make Up For Ever. Esses daqui vocês encontram com mais facilidade. Então eu vou passar esse aqui, tá? Ele tem uma leve corzinha, justamente, pra ajudar ali, né, na make, tá? Porque ele é um pó que não marca muito as minhas linhas de expressão. Ele tem, tipo, uma leve hidratação no pó, gente. Eu não sei explicar, não, a magia desse pó. Mas ele deixa a minha pele hidratada. Acho que é esse o X da questão. Prontinho, ó. Já fiz a minha sobrancelha aqui, passei. Um corretivinho. Apesar que eu queria muito ter testado aqui, gente. Aquele negocinho da Pelo Easy, que a própria Karen Bacchini usa muito, né? Queria falar pra vocês se realmente vale a pena ou não, mas eu nunca testei e usei. Vou começar por uma paletinha aqui, que é barata, gente. E eu simplesmente sou apaixonadíssima. Que é a Colourpop, gente. Apesar de não ser muito falada, gente. As paletas da Colourpop, olha, combina até com a minha unha. Elas são realmente incríveis. Vale a pena o investimento, assim, das paletas importadas baratinhas. Eu acho que, gente, sério. Você precisa ter uma Colourpop na sua vida com a cor que você mais gosta. Eu tenho várias aqui. E eu peguei essa pra exemplificar. Porque, assim, é muito difícil no mundo da maquiagem. Só quem se maquia muito sabe achar tons de colors que são pigmentados de verdade, tá, gente? Geralmente, geralmente, esses tonzinhos mais bebezinho, mais pastelzinho, são muito ruins. E eles não pigmentam direito na pele. E eu sinto que a Colourpop entrega muito isso. Então, assim, vou pegar aqui um pincelzinho. Um, assim, ó, pequenininho de sombra. Esse aqui da Macarillan é o 09 da linha daquela de negócio da Galáxia Universal. Sei lá como que é o nome. E essa paleta, gente, ela tem um mix tanto de sombras, assim, ó, cintilantes. É sombra opaca, sombra com semibrilho, tá? Eu vou pegar essa aqui, ó, que se chama Get Fresh. Que é um tonzinho bem do tom, ó, da paleta mesmo. Eu acho isso incrível. E, gente, ela pigmenta, viu? Olha só aqui. Tem aquele tonzinho bem de giz, de lousa. Mas, gente, olha a cor. Ele vem e entrega tudo. Não prometeu nadinha, entregou tudinho. Adoro, gente, esse tipo de sombra, assim, ó. Que realmente fica a cor, gente, do pan da sombra. Realmente fica lindo. Imagina isso aqui numa pele negra, meus amores. O escândalo que não deve ser. Esse tonzinho de verde nenenzinho. Muito perfeita. Tipo, essa é uma paleta mais diferentona que eu tenho. Mas tem paletas, gente, super clássicas da Colourpop. Que vale muito a pena. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a minha coleção de paletas da Colourpop. Que eu adoro. Inclusive, a Sandra, né, das meninas aqui. Ela tem cupom de desconto lá no site da Colourpop. Se eu não me engano, é Sandra P5. Dá 5% de desconto. A Colourpop é hoje entrega pro Brasil. Mas se você não quiser arriscar, compra pelas lojinhas de importado. Vale a pena. Claro que de gringos que valem a pena. Não poderia deixar de falar da minha querida paleta Mercury Retrograde. Eu vou tentar deixar, se eu tiver uma foto, um vídeo. Aqui pra vocês também. O que eu fiz ontem com ela, gente. Fica tão linda. Tão neném. Tão fadinha. Adoro. As cores também, ó. São bem bonitas. Tirando esse tonzinho mais colorido de baixo. Ela vira uma paletinha mais pro neutro. Tem vídeo específico dela aqui no canal. Então, hoje eu não vou usar ela, tá, gente? Mas ela é uma paleta, assim, que é de tirar o fôlego. Os brilhos são incríveis. Super brilhantes. Espelhadíssimos. Inclusive, eu tenho outras versões da paleta da Huda, gente. Porque eu realmente me apaixonei tanto pela fórmula quando eu peguei a Mercury Retrograde. Que eu saí comprando outras versões que são maravilhosas também, tá? E eu não ia deixar de fora, gente, as paletas da Too Faced. Super recomendo qualquer uma que você goste bastante. Mesmo as coloridas, elas não são tão coloridonas assim, ó. Diferentona. Ela é um colorido contido. Eu tenho essa versão aqui, além da clássica, que é a Sweet Peach, né? Que é aquela tirinha de pêssego. Eu tenho essa daqui, que é de torta de abóbora. Gente, foi uma versão especial de Natal. Essa é um pouco mais coloridona, gente. Mas ela tem uns brilhos lindíssimos. E essa paleta é um show à parte. O cheirinho, a experiência, a beleza das cores, a embalagem, tudo. Ela é incrível. Eu adoro, gente. Valeria muito cada centavo que você paga numa paletinha dessa aqui. Inclusive, vou terminar minha make com ela. Vou pegar esse tonzinho de rosinha aqui, ó. Bem bebezinho. Que ele é um tom, assim, ó. De rosa fechado. Gente, é lindo. Ele é uma paleta que mesmo o colorido dela, gente, ela fica clássica. Eu não sei o que que acontece, sabe? Paleta pra você se sentir, assim, milionária. E esfuma simplesmente como um sonho, gente. Você faz um movimentinho, assim, de bolinha. Ela esfuma muito, 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 muito bem. Muito rápido e muito fácil. E, claro, como se não bastasse, eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó, da paleta. Que ele é esse roxinho nenenzinho aqui. E vou passar aqui na pálpebra. Encontrando aqui o com verde. Encontrando com o nosso esfumado. Ó, tá vendo que ele é um roxo bem nenenzinho? Bem bonitinho? Ele não fica aquela coisa, tipo, aquela pigmentação com uma cor muito forte. Ele fica roxo, mas fica levemente mais apagadinho. Tipo, meio acinzentado. Então, ele fica muito mulher clássica, colorida. Não fica, tipo, tão forte quanto o da Colourpop. E esse, tipo, é uma das cores mais contidas, ó. Acho que dá pra ver que no swatch aqui da minha mão é um roxinho. Meio acinzentadinho, tá vendo? Ele é bem bonito, bem classudo, assim. Vou pegar esse tom mais forte de roxo da paleta. Passar aqui embaixo. Pra vocês verem que o opaco dele, gente, ó. Entrega, você tá entendendo? Então, ele não fica, tipo, aquele colorido carnaval. Ele fica um colorido muito sutil. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Já que eu tô nessa maquiagem mais diferentona aqui. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Da paleta da Colourpop. Que se chama Inatrans. E ele é tipo um gel multicolor, assim. Meio euforia, gente. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Eu vou passar aqui. Ó, que bonitinho esse glitter. Super euforia. Ai, me julga, gente. Adoro. Olha que lindo. Pigmento, assim, ó. Vai agarrando. Gente. E a Colourpop, você tá entendendo? É tipo assim, o das importadas é o mais barato. Gente, amei esse efeito. Apaixonada. Vou colocar uns cílios. Uns cílios caros. Que custa, assim, uns 30 reais. Que isso é esse daqui. Mas não é importado. Ele é da Miss Friend. Ou é importado, porque é da China. Não sei. E eu adoro, gente. Ele é o 6D. Ele é efeito mink, tá? Só que ele é todo de plástico. Não é efeito de animal nem nada. Pelo amor de Deus. Esse daqui é o C180409. Se eles postarem isso aqui, ó. Já apliquei. Vai secando. Vou indicar pra vocês também. Lápis de uma única marca. Que eu tenho conhecimento, assim. Que tem uma variedade legal. E eu gosto. Que é da Essence, gente. Eles têm, assim, inúmeras cores. Diferentes. Tipos. Tem metalizado, sem ser metalizado. Todos eles de longa duração. Eles não são tão macios, assim. Tipo Fenza, sabe? Eu gosto mais da Fenza. Eu confesso. Se a Fenza tivesse metalizadas ou outras cores. Pra mim não precisaria mais nada do mundo existir. Porque eles são baratos e ótimos. Mas esse daqui são lápis diferentões. Que eu tenho, tipo, de cores bem aleatórias. Assim, tipo, roxo, metálico. Eu tenho. Daí esse daqui, ó. Por exemplo, é o Purple Rain. Ele é na cor 27 e é da linha Long Lashing. Que é Eye Pencil da Essence, né? Eles são todos retráteis, assim. Eu gosto disso. Porque não precisa apontar o lá. E olha, com um lápis e sem um lápis o acabamento que dá nos olhos. Então, tipo, vai dar uma diferençazinha, assim, no look final. Mas eu não acho que eles são, assim, extremamente pigmentados. Então fica essa ressalva. Ele tem cores incríveis. Tem duração. Mas eles não são tão molinhos. Tipo, gel, sabe? De máscara importada, gente, eu vou com certeza indicar essa daqui. Que ela é esplêndida. Maravilhosa. Mas a minha acabou. Tipo assim, acho que ela tá seca. Tá seca, gente. Acho que eu não vou conseguir passar nada aqui. Talvez saia um pouquinho. Mas, assim, você quer uma pincelada? Muito volume? Gente, essa é a máscara da sua vida. Ela é uma máscara da L'Oreal Paris. Se chama Lash Paradise, Voluminous Lash Paradise. E ela lembra bastante uma da... A Bad Under Sex, da Too Faced. Tá? Acho que é da Too Faced? Acho que é isso, gente. Se eu não estiver enganada. Vou passar aqui, ó. Pra tirar toda essa aparência bem opaca da pele. Tá vendo aqui? Gente, essa base, ela dá um tcharam. Com o Fix Plus, que é uma coisa que... Você tem a pele seca. Mulher, isso vai salvar a sua maquiagem. Vai deixar esse brilho, esse vício mais natural na pele. Enquanto seca aqui, eu vou soltar o cabelo. E vou recomendar alguns batons. Mas, gente, batom também é outra coisa que dá pra fazer um vídeo a par. Porque eu sou apaixonada nos batons gringos. Tipo, tem vários aqui. Eu tenho esse daqui da Maybelline, gente. Que defendo com unhas e dentes. Se você quer, assim, muita duração, um evento incrível, assim. Quer que fique intacto. Esse batom é simplesmente... Ah, incrível. Eu não tenho palavras pra descrever. O vermelho, o nude, o rosa. Enfim, eu tenho vários aqui, ó. E eu adoro esse batom demais. Demais, 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 demais. Ele é o Super Stay Matte Ink. Ele tem uma textura bem liquidazinha. Só que ela fixa. Ela gruda mesmo, sabe? Na pele. E eu tenho esse aqui da Fianna, né? Que é da Fenty Beauty, gente. Que eles são umas novas aquisições que eu já chonei total. Vocês sabem que eu gosto dos batons em bala da MAC, gente. Confesso, né? Eu tenho vários outros nacionais pra indicar aqui. Mas fica pra outro vídeo. E, gente, essa embalagem é um show à parte. Olha isso. É muito lindo. Não tem como. Ó, esse aqui é mais pra um tom, assim, ó. Mais laranjinha no dizinho. E, gente, ele é muito fácil de espalhar. Eu quero passar um vermelho. Então, deixa eu tentar até tirar esse aqui. Saiu aqui, ó, na minha mão. Ele é muito pigmentado, com um pouquinho produto. Tipo, vem pouco produto nessa embalagem da Rihanna. Confesso. Mas, gente, que coisa linda. Esse daqui, ó, que eu vou passar hoje. Ele se chama Dragon Mummy. E ele é um vermelho bem aberto. Ele chega a ser um vermelho meio coral. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tipo, ele é um vermelho meio coral, meio laranja. Gente. O que é esse batom? Olha isso. E olha essa maquiagem, pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Parece que eu fiz todinha com a Mercury Retrograde. Não foi, né? Esse batom, gente, ele fica muito, muito, muito confortável. Ele não é, tipo, molenga demais. Ponto de... Sabe quando você tá passando e ele fica meio que dá uma borradinha? Assim, ele é firme na medida, mas muito pigmentado. Muito mesmo. E as cores mais escuras desse batom, gente, é um escândalo à parte, viu? Fica recomendaçãozíssima pra vocês. Enfim, eu não vou me prolongar muito os batons, senão eu vou ficar aqui até amanhã. E esse é o resultado da nossa make. Ficou incrível. Eu amei demais esse resultado. Enfim, o batom talvez mais discreto. Fica mais xoxodazinho, assim, né? Combinando, tipo, se for meio roxinho. Eu gosto dessa coisa meio monocromática, né? Então, vocês têm gostado de ver a aplicação na pele. Alguns deles performar, né? É bem interessante a gente ver como eles se comportam. E só pra vocês terem mais ou menos uma noção de como que é esse batom, por exemplo, da Maybelline. Vou dar só uma aproximadinha aqui, ó, pra vocês virem. Ó, o aplicador dele é esse aplicador diferentão, mais afunilado na ponta. E ele, gente, é assim. Olha a entrega dessa cor. E olha esse vermelho, gente. Ele é um vermelho cereja, que é a coisa mais linda. Eu falo que ele é o meu Ruby Roo líquido. Perfeito, porque o Ruby Roo, realmente, da MAC, embala eu não gosto tanto, porque ele é muito seco, desconfortável. Os batons da Rihanna, você depois não fica sentindo ele na boca, é incrível mesmo. E as cores, gente, e a duração do da Maybelline são surreais. Bom, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!